Meu nome é Laertes Thomas Junior, sou cirurgião plástico, membro da Sociedade Brasileira e Americana de Cirurgia Plástica e hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre mentoplastia. Mentoplastia, então, seria o procedimento cirúrgico ou não cirúrgico, estético, realizado na região do queixo ou na região do mento. A região do mento ou do queixo pode ser tratada, modelada, através de procedimentos cirúrgicos ou procedimentos não cirúrgicos. Os procedimentos não cirúrgicos são os preenchedores, então pode ser realizado com preenchedores definitivos, o PMMA, e preenchedores não definitivos, como por exemplo, ácido hialurônico ou hidroxapatita de cálcio, o nome comercial mais famoso, o radiéster. Quando a gente utiliza preenchedores não definitivos, a duração é em torno de um ano e meio, um ano e dois meses, mais ou menos, depois a gente precisa reaplicar alguma quantidade de produto. Quando falamos de cirurgia, que é o que eu mais faço, eu também faço preenchedores, mas cirurgias é o que eu mais faço realmente. Então eu gosto de utilizar os implantes faciais de polietileno poroso. A minha preferência são os implantes faciais de polietileno poroso, que são superiores em relação aos implantes faciais de silicone, especialmente na região do queixo, onde ele pode causar uma reabsorção de osso, corroer o osso e chegar na raiz dos dentes, além de perder projeção e perder a qualidade estética com o decorrer do tempo. Então, além disso, falando de cirurgia, o queixo pode ser contornado, aumentado, através de uma cirurgia chamada mentoplastia subapical. Nada mais é do que a gente, vou mostrar aqui pra vocês, do que a gente fazer uma pequena incisão no osso e colocá-lo pra frente e pra baixo, ou ainda a gente pode colocá-lo pra trás. Então, quando a gente fala de mentoplastia, a gente pode também diminuir a região do queixo. Então, realmente é importante a gente ressaltar isso, né? Que a mentoplastia não serve apenas pra gente aumentar o queixo, deixar o queixo mais quadrado, mais ungulado. Também existem algumas pessoas que se queixam do tamanho do seu aumento, da sua região do queixo e querem diminuir. A mentoplastia também serve pra estes casos, né? Falando em aumento especificamente. Então, o aumento, na minha preferência, é realizada através dessa prótese de polietileno poroso, são duas empresas que fabricam no mundo. A cicatriz é realizada por dentro da boca, não tem nenhuma incisão por fora da boca. Onde a gente combina antes com o paciente o tamanho do queixo que ele quer. Claro que existem algumas proporções que a gente tenta seguir, mas a vontade do paciente é que renda absoluta, né? O tamanho do queixo que ele quer, o formato do queixo que ele deseja, para a gente chegar muito próximo daquilo que ele almeja. Estas duas empresas que estão no mercado atualmente, são empresas norte-americanas, né? Então, elas fornecem pra gente alguns modelos de implante e com alguns tamanhos também, pra gente tentar chegar muito perto daquilo que o paciente deseja, né? São implantes, mais uma vez, são implantes permanentes, definitivos, que eles são fixados com parafuso de titânio e com que, mais ou menos com um ano, ele se integra, o que a gente chama de se integrar ao corpo e vira realmente parte do nosso organismo. Então, a cirurgia do implante de queixo com o Corex é uma cirurgia que dura em torno de uma hora, uma hora e meia. Pode ser feito com anestesia local, com sedação, mas a minha preferência, mais uma vez, é por anestesia geral, onde eu tenho um conforto maior para realizar todas as manobras que eu preciso. O paciente pode dormir no hospital uma noite, mas não é obrigatório. É uma cirurgia com pouco potencial de sangramento, é comum que ocorra durante uma semana até dois meses um pouco de diminuição da sensibilidade na região do mento, normalmente mais de um lado que de outro, e isso volta com o passar do tempo, né? Também é comum que ocorra alguma dificuldade para o paciente fazer movimentos tipo bico, chupar um canudinho, e isso vai cedendo em torno de um mês, um mês e meio cede, né? É uma região que fica inchada por até um mês e meio, mais ou menos, e depois de uns dois meses começa a aparecer o resultado definitivo e muito harmônico, conforme aquilo que o paciente e eu acordamos antes da cirurgia. Caso você tenha interesse de saber mais sobre mentoplastia com preenchedor ou não, se for com cirurgia através do implante de polietileno poroso, de aumento ou diminuição, acesse o nosso site, acesse nossas mídias digitais e deixe sua pergunta. Será um prazer tê-lo como nosso paciente. Um abraço!